Hey! Hey! Uh! Vamos lá! É princesa, seu amigo, não sei nada Não perdi você, nada O que é que vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na sua mão E não vou poder te levar pra casa Me dá confiança, seu amor que eu tenho aqui Me beija lá Esse dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore Que saudade se apaixonou com o meu pé É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça A galera que saiu em uma tropa pra você cantar E toda vez que você me disser Eu vou responder só por Com o meu peito lindando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só por Com o meu peito lindando te amo O meu peito lindando te amo O meu peito lindando te amo E toda vez que eu tenho aqui O meu peito lindando te amo Lindo de mama Eu quero que aconteça Então só me lançar Então só me lançar Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Ele te ama já tá Toda vez que você me disser Eu vou responder só Segura baixinho Segura na minha cabeça Toda vez que você me disser Eu quero ouvir Eu vou responder só Pode ser mais alto Bem mais alto Agora vai Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só Eu vou responder só Com meu peito gritando Eu vou responder só Ai seu pai Que eu me disser Eu vou te dar Eu vou te dar E a formação Tchau